Tem gente que compra ou ganha um carro novo e corre postar nas redes sociais. Vai viajar? Posta o bilhete ali inteirinho da passagem com todas as informações. Isso pode ser um prato cheio para os criminosos virtuais. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o especialista em crimes virtuais, Leonardo Pacheco. Tudo bem, Léo? Tudo bom, querido. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, pessoal, o que quer fazer coisa errada está de olho, né? Está todo mundo de olho, né? Não tinha antigamente, quando a gente viajava, né? Meus pais, quando viajavam, pediam para os vizinhos falar Ah, chega de noite, está aqui a chave, acende a luz de casa para fingir que tem gente em casa, para o ladrão ficar achando que viajou, que a casa está abandonada, que está sozinha, né? É um comportamento que é a mesma coisa, né? Era a precaução que se tomava há 40 anos atrás e hoje a precaução que a gente deveria tomar, né? É evitar a exposição desnecessária, né? Muita gente acaba se expondo na internet, acaba dando chance para criminoso. É aquela coisa do ou excesso de felicidade ou ostentação mesmo, né? É, os dois, talvez, né? Uma felicidade que ostenta. É, mais ou menos isso. É, mas a gente tem que achar um meio termo, a gente tem que ser um pouco mais comedido nisso daí. Ninguém, você quando está numa rua, você quando está na noite, sozinho na rua, ninguém levanta a mão e fica Oh, relógio, é de ouro, hein? Por que que numa rede social você faz isso? E tem muita gente que faz. Compra um presente caro, compra um carro, expõe, mostra. Olha, o carro é isso, paguei tantos mil. E ainda fala, né? Tem gente que tem problema mesmo com a Receita Federal em relação a isso. Teve um caso de uma pessoa, isso foi notório, foi no Rio de Janeiro, que a pessoa ostentava nas redes sociais toda hora mostrando foto que ele estava andando de helicóptero, em lanchas e tudo mais. E a Receita Federal viu aquelas fotos e falou, pá, isso se chama sinais exteriores de riqueza. E eles autuaram falando, cara, como é que você anda de helicóptero, você anda de lancha, você só tem foto em restaurante bom e um monte de coisa, e você está falando que você só ganha, você está isento no imposto de renda, né? Ou você está sonegando, ou você está mentindo, né? E no caso o cara estava mentindo. Ele virou e falou, não, isso daí é o seguinte, eu tenho um amigo que trabalha no aeroporto, aí toda vez eu chego lá, eu tiro fotos. E existe mesmo esse pessoal que vai, o Hotel Copacarambana Palace, ele aluga a diária da piscina, e é comum as pessoas, os ditos influenciadores digitais, frequentarem aquilo dali, né? E eles vão lá, levam uma mala cheia de biquíni, cheia de sunga, cheia de roupas, e ficam tirando no decorrer da manhã fotos e mais fotos, cada um com um look do dia diferente. Depois vai postando. Para ficar postando durante o ano inteiro. Fica assim, engraçado, né? É patético, né? É engraçado e é patético, né? Mas isso também, um assaltante não está sabendo disso, o cara vai olhar e vai falar o quê? Poxa, esse cara está nadando no dinheiro, vamos roubar. Está sempre lá no Copa? Está sempre lá no Copa, está sempre viajando de helicóptero, está sempre andando de iate, de não sei o quê. Poxa, vamos lá, vamos roubar esse cara. E ainda pode correr um risco danado. Imagina se ele entra na casa da pessoa, não vê dinheiro nenhum, não vê um monte de coisa, pode correr riscos de ser morto até, né? Então, é algo que a gente sempre brinca, que a gente conta, mas casos pitorescos disso daí, mas tem algo que é extremamente preocupante. Quer dizer, as redes sociais que até começaram um pouco com essa coisa de se mostrar meus minutos de fama, tem que ser repensado já faz um tempinho, né? É, o que eu acho, né? Já tem um tempinho até, já está demorando, mas hoje a gente paga até para se promover, né? Tanto é que a publicação é promovida, né? A gente paga para aparecer. Eu acredito que com o tempo nós vamos pagar para que não apareçam as informações sobre a gente, né? A gente tem que tomar cautela, tem que tomar cuidado. Tem casos também de pessoas que vão viajar, que botam foto de... Tira foto, olha, meu passaporte, estou viajando. Aí tira foto do passaporte, com o número do passaporte, data de nascimento, nome da mãe, dados pessoais, né? Que isso facilita na hora de um criminoso, na hora de um criminoso querer praticar um crime, querer abrir uma conta no nome de um laranja, no nome de uma outra pessoa, você já tem ali uma cópia do documento. Cartão de embarque. A pessoa costuma tirar no Instagram, ele tira a foto do cartão de embarque minutos antes de embarcar. Já teve uma pessoa que viu aquela foto do cartão de embarque, que tinha um localizador, aquelas letras e números do localizador da passagem. O que ele fez? De sacanagem, ele entrou no site da companhia aérea e cancelou a passagem. Por quê? Ele já tinha o nome, já tinha o sobrenome, já tinha o voo e já tinha o localizador. Informou tudo aquilo, cancelou. Olha o transtorno que deu para a pessoa. É o que pode parecer só uma coisa de oba-oba, pode dar uma dor de cabeça tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E não só com um criminoso, mas um desocupado que quer atrapalhar a vida dos outros, também consegue, né? É bem preocupante. A gente sempre fala dos cuidados que as pessoas têm que tomar e que às vezes parece bobo ou parece excesso de cautela, mas justamente isso. Tem gente entrando em conta de banco, tem gente assaltando, tem gente usando toda essa gama de dados justamente para cometer crime. E hoje em dia tem umas coisas que são curiosas, assim, os celulares, né? Cada vez você vê um lançamento no celular a resolução maior, não sei quantos megapixels, não sei o quê. Eu lembro uma vez que eu comprei uma câmera que, poxa, um megapixel, eu achava aquele troço maravilhoso, né? E hoje está cada vez mais, e mais e mais e mais. Então imagine que eu tiro uma foto agora, a gente está aqui e nessa mesinha tem o meu cartão de crédito. Se você sobe essa foto em alta definição para uma rede social, a pessoa é capaz, tecnicamente, de dar um zoom e ver o número do meu cartão de crédito que está ali. Isso voltando para um desocupado que está querendo fazer uma bobagem, que está querendo atrapalhar, ou até mesmo se dá bem, querer comprar alguma coisa usando cartão falso, é um pulo, é algo que é muito fácil. E por que é fácil? Porque a gente acaba se expondo mais do que deveria. A gente fornece os dados para que façam isso? Fornece. Uma das coisas que eu até tive a felicidade de orientar uma aluna no trabalho de conclusão de curso, que ela falava sobre dados biométricos. Que hoje já é possível, uma pessoa tirou uma foto, o cara está dando tchauzinho assim na foto, ele já é possível identificar a impressão digital da pessoa, replicar aquilo dali. E ele replica aquela impressão digital e como que você muda depois? Porque se o cara replicar o meu cartão de crédito, eu bloqueio e peço um novo. E com a impressão digital? Olha só a gravidade disso daí, né? Quer dizer, é muito mais sério do que a gente imagina. É muito, 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 vai muito mais além. Legal, Léo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado pelo convite.